Depois de conversarmos com Orlando Jorge, nós estamos com o deputado federal Ricardo Teobaldo, que passou desse momento aqui também, dessa adesão que Bal traz de apoio à pré-candidatura prefeito Elimoeiro de Balda Capoeira. Ele disse, Ricardo, que está voltando para casa. É, eu acho que ele não devia ter saído, mas ele reconhece e está voltando. É importante que ele volte, porque Balda é uma pessoa, como eu disse aqui há pouco, Balda é um líder popular. Balda tem uma liderança muito grande em Elimoeiro, as pesquisas atestam isso que nós temos, o trabalho de Balda atesta isso, as votações dele atestam isso. Portanto, eu acho que Orlando conseguiu, quando Orlando me chamou, marcando para hoje, me convidando, eu disse, Orlando, eu tenho muito compromisso, mas não vou faltar esse momento importante. Eu acho que nessa caminhada que inicia-se agora, e esse é um dos momentos mais importantes, é o anúncio do apoio de Balda, da confiança que Balda traz para esse projeto, e eu não tenho dúvida que esse projeto é o melhor para Elimoeiro. Você falou melhor para Elimoeiro, Ricardo. Com relação às outras candidaturas, fala muito em que se possa unir o grupo, se possa unir essas pessoas, você tem tentado fazer isso? Olha, Gonçalo, na política, o diálogo, o entendimento é a ferramenta mais importante. Agora é preciso que a gente possa saber respeitar qualquer postulação ou outra que possa existir. Nós não vamos discredenciar ninguém. Eu acho que Elimoeiro vai escolher aquele que for melhor para Elimoeiro. Então, se tiver que ser duas candidaturas, será. Se tiver três, será. Se tiver quatro, será. Quem vai decidir é o povo. Cada um vai colocar a sua história como candidato, haver um debate. Elimoeiro precisa ter um cuidado muito grande para não ser, de novo, enganado. As promessas fáceis, aquela política populista que, no fim, leva a Elimoeiro à situação que levou agora. Eu acho que, se você me perguntar por que Orlando, dentre esses candidatos que estão aí, eu não tenho nada pessoal contra nenhum candidato. Nada pessoal contra nenhum. Agora, eu estou escolhendo aquilo que é melhor para a minha cidade, aquilo que é melhor para Elimoeiro. Eu, como eleitor e como representante do povo de Elimoeiro, eu tenho a obrigação de dizer a Elimoeiro, olha, eu avalizo esse aqui. Eu assino embaixo desse aqui. E por quê? Porque eu conheço, foi secretário de saúde aqui no Elimoeiro durante oito anos, está fazendo um trabalho em Paudalho. Orlando é uma referência em Pernambuco de saúde. Quando você falar de SUS, de saúde, de gestão pública... De COSENS, de LAFEP. Pois é, tem uma história. Orlando foi do LAFEP, Orlando foi da GERES, DIRES, na época GERES, gerência de saúde. Orlando é presidente do Conselho de Secretário de Saúde de Pernambuco, vice-presidente nacional. Orlando conhece a administração pública e é um homem sério, competente, sabe fazer. Então, para Elimoeiro, nesse momento, eu julgo que Orlando é o melhor para Elimoeiro. E eu também quero ajudar Elimoeiro, eu tenho condições de ajudar. Eu botei muito dinheiro em Pernambuco, eu botei muito dinheiro aqui. Essa discussão, ela já vem se arrastando há tanto tempo, que eu não gosto mais nem de falar disso, mas eu botei muito dinheiro aqui, eu posso botar muito mais, eu posso ajudar muito o Elimoeiro. E eu quero fazer isso, porque eu estou tendo a oportunidade de fazer, como deputado federal, como líder do partido lá em Brasília. Então, eu avalizo, eu peço, eu vou trabalhar, eu vou para a rua, para que o melhor para Elimoeiro possa vencer essa eleição. E eu não tenho dúvida que o melhor é Orlando. E eu não tenho dúvida que o melhor é o melhor é o melhor.